Não sou homicida, autoridade, mas não boto pano pra covarde Eu vou cantar mesmo se for apologia, pena de morte para pedofilia Não sou homicida, autoridade, não, 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 mas não boto pano pra covarde Pois tenho filhos e uma linda família, duzentão na pista, o bonde finaliza Aê Bruni, não tu tá de volta, humildemente, mas na pura revolta E agora temos um enorme motivo, pois são os pobres que correm mais perigo E as vezes falta o conhecimento, o principal é falta de alimento Com nove anos na estrada não é moça, alguns caminhoneiros fazem até sopar Do outro lado rico protegido, em bairros nobres ou em condomínios Com segurança nem eles passam batido, divorciadas levam pra casa o perigo E mais o tratamento é diferente, pois na TV o hip-hop está presente Sabemos que o dinheiro pôr pra justiça, tá cheio de duzentão rico aí na pista Também tem crianças abusadas, da escola, pra dentro de casa Se a polícia não pode matar o tarado, joga na piqueira que ele é desfigurado Não sou homicida, autoridade, mas não boto pano pra covarde Eu vou cantar mesmo se for apologia, pena de morte para pedofilia Não sou homicida, autoridade, não, 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 mas não boto pano pra covarde Pois tenho filhos e uma linda família, do zentão na pista, o bode finaliza Feito pequeno com o ódio do lobo mau, que pega as criancinha pra fazer migal É natividade, com boi da cara preta, hoje eu cresci, não tenho medo de careta O bicho papão, no par e na escuridão, crianças desaparecem sem solução E se o sistema quer resolver o problema, visão perpétua, a única sentença Eu fico indignado, boladão, por colocarem separados da prisão Acho que muitos pensam igual a mim, joga na cela lotada que os manos vão decidir E se for padre, pastor ou capitão, se for preciso, com as próprias mãos É, infelizmente vamos fazer a justiça e ser coordenados com a lei divina Não sou homicida, autoridade, papum, papum, mas não boto pano pra covarde Eu vou cantar mesmo se for apologia, pena de morte para pedofilia Não sou homicida, autoridade, não, 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 mas não boto pano pra covarde Pois tenho filhos e uma linda família, do Zetão na pista, o bode finaliza Não sou homicida, autoridade, papum, papum, mas não boto pano pra covarde Eu vou cantar mesmo se for apologia, pena de morte para pedofilia É, não sou homicida, autoridade, não, 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 mas não boto pano pra covarde Pois tenho filhos e uma linda família, do Zetão na pista, o bode finaliza Do Zetão na pista Do Zetão na pista Do Zetão na pista, o bode finaliza Do Zetão na pista DJ Joseph A festa é toda sua